Fala Barbeirada de Plantão, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a máquina de acabamento T-Cut. Mas antes disso eu já quero deixar aquele salve pra galera que tem comentado, que tem participado dos vídeos aqui no canal. Então o primeiro salve fica pra barbearia do Thiago Marques lá em Goiânia. Cara, um grande salve, que Deus te abençoe, que teu trabalho prospere cada vez mais, beleza? O segundo salve fica pro Lucas Roger lá de Indaiatuba, São Paulo. Um abraço, Deus te abençoe, sucesso na tua caminhada. Terceiro salve vai pra Uantunes Barbeiro lá de Joinville, Santa Catarina. Lá não, né? Aqui de Joinville, pertinho aqui da nossa cidade. Vá, velho, Deus te abençoe, que tu tenha muito sucesso na tua carreira. O quarto salve vai pro Benjamin Barbershop lá de Belém do Pará, sempre ligadinho aqui no canal. Cara, Deus te abençoe, continua acompanhando, tamo junto sempre. E o quinto salve, mas não menos importante, vai para o Júnior da Barbearia 10 de Julho, lá de Braço do Norte, Santa Catarina. Deus te abençoe, que Deus te prospere, que a tua barbearia seja um sucesso. Agora falando da Tecante, ela ficou uma máquina sensacional. Uma máquina que realmente superou minhas expectativas. Eu já tinha gostado muito quando eu vi ela, quando eu vi a primeira foto dela, eu já gostei muito do desenho, da anatomia. Eu tinha gostado muito do modelo dessa máquina e fiquei com grandes expectativas em vê-la pessoalmente. E realmente, ela correspondeu a essas expectativas. Então, bora lá para o Zoom, vamos ver de pertinho como que é essa máquina, quais são as características dela. Assim como a Detailer, ela tem 15cm, é um tamanho bem confortável de usar, não é muito pequena, nem muito grande. Só que a diferença está na anatomia dessa máquina. Tudo que a Detailer escondeu, por ser muito larga aqui, essa daqui revelou. Então você consegue fazer um acabamento muito melhor. Você consegue fazer uma linha bem mais fácil, com muito mais facilidade. Ela pesa mais ou menos umas 170g também, assim como a Detailer. O motor dela também é rotatório, é um motor que funciona a bateria, mas é um motor potente. Substituição? Substituição, deixa eu ver. Ah, agora sim, hein? Primeiro cartinho. Corta. Ah, é um cafezinho gostoso. Toma muito café, muito café, 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 café. Valeu, Yoha! Bom, voltando ao nosso assunto. Gostei bastante da base da máquina. É uma base bem robusta, fica bonita na bancada. E eu gosto muito de ter uma aparência legal nas máquinas. Não basta apenas a máquina cumprir o papel. Eu acho que ela também tem que ser um fator de encanto para o cliente. E realmente, ela na bancada, ela é uma máquina que encanta. Ela tem aquele aspecto robusto, aquele aspecto retrô, aquela cor mais vintage. Gostei muito da máquina, da cor da máquina, do estilo. Gostei como a máquina se comporta. E realmente, ela me encantou. A base da T-Cut é um pouco diferente. Ela tem esse lado aqui. Ela não é tão pequena como a base da Detailer ou como a base da Slimline Pro. Ela é uma base um pouco mais robusta. E, cara, o desenho é muito legal. Preenche a bancada. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa base é que ela não destaca. O carregador não destaca. Ele é embutido na base. Então, não tem perigo de você quebrar o conector e tal. Claro que não tem a comodidade que seria se fosse um carregador de uma Magic Clip Cordless, por exemplo. Que ficaria padrão. Um carregador só para todas as máquinas da bancada. Mas, como esse sonho ainda está longe de alcançar, e até porque você usa essa máquina e já deixa ela carregando na base. Então, é interessante ele não destacar. Você coloca ele lá na tomada e esquece. A base fica na tomada para sempre. O cabo dela tem 1,70m. O padrão do carregador também é aquele padrão americano. Esse com dois pinos quadrados. Essa máquina que veio para mim, ela é uma máquina com o carregador em 120 volts. A lâmina da T-Cut é uma lâmina similar à lâmina da Detailer, da Detailer Cordless. Eles mantiveram a lâmina. Tem 4cm de largura normal. Corta do mesmo jeito. A mesma proposta. Não mudou em nada. A largura da máquina ficou muito legal. Ela tem 3cm de largura. Sendo assim, você tem muita visibilidade na hora de executar o corte. A máquina não esconde em nada a área onde você vai executar o acabamento, onde você vai executar a linha. Outra coisa que eu gostei bastante nessa máquina é o fato dela vir com um botão grande. Um botão fácil de você ligar e desligar. E veio na lateral onde o polegar alcança. Então ficou muito fácil de manusear essa máquina durante o corte. O ruído dessa máquina ficou bem similar ao ruído da Detailer Cordless, da Detailer Cordless, enfim. Ruído de máquina com motor rotatório. E a angulação da lâmina veio no padrão de 45 graus. Graças a Deus! Porque o da Detailer eu não gostei. Muita gente não gostou. Mas a T-Cut veio no 45 tradicional. Então é fácil de você trabalhar com ela ao redor da orelha. Para trabalhar com ela de cabeça para baixo. Você consegue ter bastante visibilidade. Consegue fazer todo o corte sem que o cabo da máquina fique tocando na pele do cliente. Para fazer a regulagem dessa lâmina é exatamente a mesma coisa que a gente fazia na Detailer normal. A Detailer com fio. É a mesma lâmina, o mesmo procedimento, tudo igual. Agora um ponto que eles poderiam ter melhorado nessa máquina é o fato da bateria ter vindo bateria de níquel e não de lítio. Se você quer saber as diferenças entre as baterias que vêm nas máquinas de corte, entre as baterias antigas daquela Panasonic, as baterias de níquel, que são essas baterias em máquinas um pouco mais atuais, e as baterias de lítio, que é a última tecnologia em bateria, clica aqui nesse link e você vai ser direcionado a uma matéria no site do Barbeirada sobre baterias. Tudo que você precisa saber para escolher a sua máquina, para saber o que é, o que não é, o que é mito, o que não é. Beleza? Clica aqui e dá uma lida lá no conteúdo que está show de bola. A bateria de níquel é um pouco inferior à bateria de lítio. Enquanto a bateria de lítio é imune ao efeito memória, o viciar, a bateria de níquel pode sim vir a viciar com o tempo, com o mau uso. Então ela não é aquele tipo de máquina que você pode estar toda a vida colocando e tirando do carregador, colocando e tirando do carregador, porque ela acaba viciando. É claro que no caso desse carregador, não tem problema de você deixar a máquina a noite inteira em cima do carregador, porque ele tem um sistema que para de enviar a energia para a máquina. Se a máquina continuasse a receber energia, ela sim ficaria viciada e sim diminuiria o tempo de vida útil dessa bateria. Mesmo com a bateria de níquel, a duração em minutos contínuos é de 60 minutos. Então ela tem uma duração bastante longa, assim como as máquinas com a bateria de lítio tem hoje. Então é uma excelente máquina, vale a pena você ter, ela tem um design muito lindo, é muito gostosa de manusear, é uma máquina show de bola, uma máquina que eu vou adorar ter em cima da minha bancada, pela presença que ela cria na bancada e pela facilidade de usar ela, beleza? Bom, e para quem gostou da máquina assim como eu gostei, eu consegui um cupom de desconto de 15%. É isso aí galera, 15% a menos você vai pagar nessa máquina. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado para o nosso site do barbeirada.com. Lá com as especificações da máquina, tudo isso que a gente falou aqui vai estar lá escrito para você, tem gráfico, ficou muito bacana. E lá nessa página tem o link da minha barbearia.com e já com o cupom de desconto. Lá você vai encontrar o cupom de desconto, vai pegar aquele cupom de desconto e vai colocar na hora da compra. E você vai estar ganhando 15%. Show de bola! Eu vou deixar aqui em cima, nessa bolinha, o link da nossa agenda de curso. Vai lá que você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas e já se programar para vir passar aqui uma semana com a gente. Ou um dia com a gente, você que escolhe. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, manda teu salve. Então não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima! Fui! Fala barbeirada de plantão! Eu vou deixar... Ai meu Deus, onde é que é? Que lado que é? Aqui em cima, né? Aqui em cima... Aqui em cima, né? 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 Obrigado.